Hello folks, how are you? Desde já agradeço a todos que estão acompanhando as minhas aulas. Espero que vocês estejam gostando das mais de 70 lições que disponibilizei por aqui. Nessas lições eu abordo de maneira bem simples e didática, bem direta, todo e qualquer assunto referente ao idioma inglês. Bom, meu nome é José Luiz e sejam todos muito bem-vindos. Desejo que aproveitem bem mais esta interessante aula. Bem, e em relação ao assunto da lição anterior, está aí na tela, roupas, clothes. Ok, então, continuando com a nossa intenção de conhecermos a maioria dos nomes de itens que fazem parte das rotinas do nosso dia a dia, veremos nessa aula os nomes das principais ferramentas. E só para que não haja dúvidas quanto à visualização e entendimento do conteúdo dessa nossa tela, já que trata-se de bastante itens, eu identifiquei cada ferramenta com seu nome em inglês e em português e, além disso, coloquei um número que corresponderá à sequência que eu falarei no descrever da tela. Portanto, no caso de haver qualquer tipo de dúvida, bastará que você volte o vídeo até o ponto de sua dúvida. Combinado? Então, vamos começar. O 01, né? Monkey, Ranch, chave inglesa. 02, Saw, Serra. O 03, Hammer, Martelo. O 04, Turkey, Torquês. O 05, Cutting Pliers, Alicate de Corte. O 06, Screen Divers, Chave de Fenda. O 07, Pipe Wrench, Chave de Grif. O 08, Parrot Bee, Pliers, Alicate Bico de Papagaio. O 09, Stileto, Estilete. O 10, Nails, que são os pregos. O 11, Plyer, Alicate. O 12, Hacksaw, Serrote. O 13, Screw, Parafuso. O 14, Alain, Roela. E o 15, Nuts, Porca. São essas aí as principais ferramentas e acessórios que compõem o nosso dia a dia. É isso, pessoal. Não se esqueça de que por aqui você pode procurar qualquer assunto referente ao inglês, inclusive gramática e vocabulário. Bastando para isso, você apenas digitar o nome do meu canal ao lado do assunto que você deseja que seja abordado. Se essa aula lhe foi útil, deixe seu like e até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho